Entrevista Cícero Moraes lança DVD ao vivo em Goiânia Após trabalhar vários anos em Andradas e região fazendo parceria com o primo Gustavo O cantor Cícero agora está tentando a sorte em Goiânia, capital nacional do sertanejo universitário e polo de grandes artistas do gênero E o andradense não está brincando em serviço E está lançando um DVD produzido por Gênero Melo, que tem em seu currículo nomes como Zé Neto e Cristiano, Fred e Gustavo e Munhoz e Mariano, entre outros Para falar sobre o assunto, Cícero está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade Bom dia Cícero Bom dia Sandro, agradecer pelo convite, é um prazer estar voltando aqui nessa rádio da nossa cidade, maravilhosa E mandar um abraço para todo mundo que está escutando a gente Tá certo, vamos registrar também aqui a presença do Cado, é o empresário, Cado? Não quer falar não, viu? Não quer falar não O Cado é só de acompanhante, né? Ah é, mas na hora de trabalhar corre atrás, né? Demais, trabalha muito, graças a Deus Isso mesmo, agora Cícero, olha, nós aqui andradenses e também as pessoas de toda a região Ouvinte da Rádio Vinícola, ele está acostumado a ver você em parceria com o seu primo Gustavo Não é que você nos últimos anos se destacou nos palcos aqui da nossa região e também de cidades mais distantes O que aconteceu com aquela velha e boa parceria, meu rapaz? Então, o Gustavo, não sei se todo mundo sabe, é meu primo, né? E a gente tinha dupla, ficamos quatro anos juntos Cantamos muito aqui em Andras, na região toda, interior de Minas, São Paulo E o Gustavo que seguia outros caminhos, né? Hoje o Gustavo, para quem não sabe, ele é Polícia Federal Tá brincando? Passou num concurso, mora em Cascavel, lá no Paraná, tá muito bem, graças a Deus Bom que nós não vamos ser presos mais, né? É bom que se a gente tiver um problema é só ligar E aí eu continuei a carreira sozinho, né? Comecei a cantar nos bares de novo, voltei nas casas de show aqui na região E até que eu fui parar lá em Goiânia, né? Hoje atualmente eu estou morando lá, a gente gravou um projeto Um CD, um DVD que está vindo bem legal e um repertório bem bacana E estamos aí, estamos na correria aí Tá certo O Casão, eu vou pedir para você ter a música ali, para você ir soltando ali A gente vai falar da música daqui a pouco Mas já vamos pelo menos ouvindo, já entrando no clima da música Agora eu lembro, Cícero, daquela música que vocês tinham, Bala na Agulha Eu gostava daquela música, viu? Bala na Agulha, essa tocou bastante, viu, Sanna? O pessoal gostava muito dela, viu? Marcou, né? Marcou, essa foi a música, quando a gente gravou o nosso CD Até era a música que era o título do CD Que foi a música que mais o pessoal aceitou Tocava nessas festas de rodeio, festa de faculdade Essa música se destacou E foi a música que ajudou a gente a trabalhar bastante na região Que, graças a Deus, ela foi uma música peça-chave da nossa carreira Muito interessante Vocês ficaram quantos anos em parceria? Ficamos quatro anos e três meses, eu acho Juntos Tá certo E que saudade de Bala na Agulha, hein? Nossa Essa moda é boa, viu? Bateu até uma saudade no peito agora, viu? A música voa demais Só que assim, né, Cícero? Os dias passam, a vida vai correndo As pessoas vão tomando caminhos diferentes, né? E você seguiu a sua vida Sim, com certeza Assim que a gente separou a dupla, né? E a gente separou numa boa Muita gente pergunta Ah, se vocês tiveram alguma discussão Foi bem conversado Separamos numa boa Só pra deixar claro E eu continuei Aqui na região Tocando nos bares Como eu disse, casa de show E até que eu gravei um CD em Campinas Com o produtor Julián Ribeiro E esse CD ajudou a gente Trabalhar mais um pouco aqui na região Ganhamos espaço maior Aí você já tava sozinho já Já tava sozinho E que ano que foi que você gravou? Isso foi há... Acho que tem uns três anos atrás Três anos atrás E graças a Deus Esse CD foi muito bem aceito também na região E a gente fez bastante show com ele Divulgou bem Até que chegou um dia Que a gente começou a buscar um... Um material melhor Um conhecimento melhor A gente foi parar em Goiânia, né? Então que eu moro em Goiânia Já fazem um ano e seis meses que eu tô lá E cheguei lá Sem conhecer praticamente ninguém Foi eu com o Cado pra lá Fomos várias vezes antes de eu me mudar pra lá também Acho que a gente chegou aí umas quatro, cinco vezes, né? Cada um E até que a gente foi fazendo umas amizades Fomos ganhando umas indicações Lá na cidade de Goiânia E hoje eu tô morando lá E gravamos o DVD, graças a Deus aí E esse ano a gente vai trabalhar bastante, se Deus quiser Um ano e meio em Goiânia? Um ano e meio já Por isso que eu não tive mais na rua? Pois é, eu tô vindo pra Andradas de vez em quando Uma vez por mês, uma vez por cada 40 dias Eu sempre tô aqui Agora as pessoas podem se perguntar E a sua empresa? Você trabalhava com móveis? Como é que ficou? Sempre trabalhei com móveis planejados, né? E aqui a empresa continua do mesmo jeito Eu tenho sócios lá, né? E tem um gerente também lá Que tá cuidando tudo E tá tudo bem a empresa Graças a Deus tá continuando do mesmo jeito Maravilha E você tá com quantos anos, Cícero? Rapaz, eu tô com 32, o gol A cara é de 25, mas a idade é 32 Exatamente Quem olha pra você dá menos idade, né? Obrigado E como é que ficou a família nessa questão? Porque eu sei que você é casado Sou, sou casado Então esse é um ponto também Que a gente tudo, como se diz Tudo tem um preço nessa vida, né? Então acabei indo pra Goiânia Minha esposa acabou ficando aqui, né? Ela não mudou pra lá comigo Porém, todo mês ela tá lá Ela passa geralmente 10, 12 dias comigo E todo mês eu tô aqui também, né? Toda vez que eu venho pra cá Eu acabo passando de 10 a 15 dias Então a gente tá levando, assim, dessa maneira Mas provavelmente agora ela se mude pra lá também Porque a gente tava esperando a gravação do DVD Até pra me saber qual direção que eu vou tomar na minha carreira Pra onde que eu vou atacar, né? Com o nosso material Onde a gente vai trabalhar Mas não é fácil, não A gente tá tendo que se virar, né? Pra manter a nossa relação de pé Exato Mas quando tem amor, tudo dá certo, não é, Cícero? Com certeza, com certeza Quando tem amor, a distância tem que saber trabalhar com ela, né? Exato E é tempo provisório, é passageiro Daqui a pouco Isso daí tudo é passado E vai ter valido a pena Agora, vamos falar desse trabalho que você tá lançando Rapaz, eu vi as imagens Você me mandou no zap Eu fiquei impressionado com a estrutura O que que é aquilo? É, ficou graças a Deus, viu, Sandro? Foi um projeto, assim, maravilhoso Foi abençoado Todo mundo que me conhece sabe, assim, a luta Que a gente já vinha vindo Correndo atrás de um sonho E graças a Deus a gente conseguiu realizar No dia 16 de janeiro Com uma estrutura, assim, maravilhosa Uma produção magnífica E o repertório tá demais também Viu? Tá daqui a uns dias tá chegando material pra vocês E vale a pena conferir O repertório ficou maravilhoso As participações também Que a gente teve Artistas consagrados nacional Como Munhoz Mariano Fred Gustavo Jefferson Moraes E o DJ Kevin também Que tá se destacando em todas as festas De rodeio, balada sertaneja Então eu só tenho que agradecer a Deus Por tudo que tá sendo feito pra gente Eu tô muito feliz Tá, então no dia 16 de janeiro Aconteceu o lançamento do DVD É, a gente fez a gravação do DVD Dia 16 de janeiro, né E aproveitar Vamos tá fazendo o lançamento Dia 20 de março Em Goiânia Na boate Vila Mix Vamos tá fazendo o lançamento do DVD Ah, então o DVD foi gravado e não foi lançado ainda Não foi lançado ainda Porém a gente já lançou uma música, né Já saiu com uma música Até pra aproveitar esse clima de carnaval Uma música mais pra cima Que fala de bumbum Fala de dança E tá sendo muito bem aceita Tá sendo muito bem aceita essa música Dia 20 de março vai ser o lançamento? Dia 20 de março tem lançamento em Goiânia Cássio Vamos pegar o Campinas Goiânia ali? Vamos Bora Estão convidados, viu? Vocês estão convidados Vamos, vamos A gente dá conta de voltar, né? Ah, sim, eu acho que já vamos morar lá, né? Mas arruma um cantinho pra vocês Pode ir, viu? Fechado, então Vai ser um prazer Ai, ai Agora, vem cá Você falou pra mim também Que foram 13 músicas Isso, 13 músicas E dessas 13 Tem sempre aquela que se destaca mais Que foi essa do bumbum, é isso? Então, Sando Dessas 13 A do bumbum A gente já saiu com ela primeiro Até a opção de sair por ela primeiro É por ela ser uma música pra cima Uma música animada, né? Música de festa Música de balada E o pessoal tá aceitando muito bem ela Então a gente resolveu sair com ela já pra Pra pegar esse momento de festa Esse momento verão E usar, assim O pessoal escutar Na balada Nas festas É uma música boa A gente gosta muito dela Vamos sentir, então Um pouquinho Desse sucesso aí Que tá chegando Vai arrebentar no Brasil inteiro No caso Segura na pressão Pra se ser mora É DJ Kevin, gente De dia ela bebe De noite também Não tá tendo tempo De sofrer por ninguém Tem o dó de quem Vai pra lista negra dela Vai pagar dobrado Todo o mal que fez pra ela E segura assim É de um amigo meu De um grupo, né? De amigos meus Compositores de Goiânia Que chama Xixah Hits E eles são compositores De vários sucessos Com o João Neto e Federico Com o Wesley Safadão E eu tive o prazer De receber essa composição Deles Onde eu me identifiquei, né? A gente faz uma guia Pra se identificar com a música E acabei gravando ela Porém Nesse nosso material agora Que a gente vai lançar São 13 músicas Onde 5 músicas São composição minha 5? É, eu consegui encaixar 5 Porque como a gente tá Com o produtor Gêner Melo Que é um produtor consagrado Nível nacional Todas as músicas Que vão ser gravadas Tem que passar pelo estúdio Antes Por uma aprovação A gente reúne grupos Eu, o Cado O pessoal do projeto Escuta música por música E graças a Deus Eu fui abençoado Com 5 composições Nesse projeto Porque às vezes Tendo uma boa letra Não significa sucesso Não é, César? Tem que É um conjunto de fatores O ritmo tem que pegar, né? As pessoas tem que gostar O refrão É muito importante Sim, com certeza E uma coisa que eu sempre falo Que eu aprendi isso Em Goiânia também Eu não tinha esse conhecimento Às vezes a música Que a gente gosta O cantor O compositor gosta Não é a música Que o povo gosta Entendeu? O povão Que eu digo É o pessoal Que tá escutando Os ouvintes, né? Porque a gente fica Só no meio de cantor No meio de compositor Então a gente preocupa Muito com melodia Com letra E às vezes a gente solta Uma que a gente acha Que é aposta E ela acaba Que não anda tanto Como uma outra Que a gente não acreditava tanto Que acontece muito Isso aí Interessante É uma percepção Diferente do ouvinte Para aquele que compõe Sim, sim É diferente É diferente Tem música Que eu falo Nossa, essa música Vai estourar Essa música Vai ser a música Aí o pessoal Que tá em volta Os ouvintes escutam E já não sente Aí de repente A que eu menos gosto Que eu menos sinto Ela do projeto É que o pessoal Mais abraça ela Então acontece isso aí Tem muito isso aí Interessante Uma vez eu vi um compositor Falando Eu não lembro se era Caetano Viloso Mas alguém de peso Dizendo que ele tinha Um sentimento às vezes De tristeza e frustração Quando lançava um LP Ou CD Depois Agora DVD E aquela música Que ele tanto gostava As pessoas não davam Atenção É assim que funciona Impressionante E ele falava Ainda que era como Se um filho fosse lançado E ninguém desse atenção Aquela música preferida dele Não é? Mas realmente É a questão da percepção A percepção do público É diferente O público ele de repente Não é tão exigente Com relação A melodia A composição A arranjo Mas ele está mais interessado Realmente em dançar Sim Em dançar As melodias Às vezes sim Mais fácil Letras mais pegajosa Refrões Refrões Fortes Com certeza Isso faz uma diferença Muito grande Agora Cícero Você está falando também Bastante em Goiânia A cidade A capital de Goiás Ela realmente se tornou A capital brasileira Do sertanejo universitário E dos novos ritmos Que estão surgindo O Sandro Lá é impressionante Aproveitando Muito bom falar Nesse assunto E quando eu cheguei Em Goiânia A gente ficou assim Tomou um choque Porque a gente sai De uma região Onde o sertanejo Já é forte Que é Minas Gerais E inclusive Aqui o nosso Sul de Minas Interior de São Paulo É um lugar Que o sertanejo Se destaca muito E quando você chega Em Goiânia Você toma um choque Porque lá o sertanejo É Eu sempre falo Que é o pai A cidade assim Raiz A mãe do sertanejo É Goiânia Porque é impressionante Lá é É sertanejo De 24 horas por dia É show De segunda a segunda Os eventos Lotados Os grandes nomes Do sertanejo Estão lá Os grandes empresários Estão lá As grandes casas Noturnas Estão lá Então eles conseguiram Concentrar tudo Em uma cidade E para mim Estar morando lá Hoje É sim É um presente de Deus Que eu sempre via Tão longe De Goiânia Na minha vida E hoje eu estou lá A gente grava o DVD Então só agradecer E eu acredito Que eu esteja Na cidade certa Exato Você também tem Um grande empresário O Cado Tem Graças a Deus Cadão É o cara que Está sempre do meu lado É o cara que acreditou No projeto Desde o começo Para quem não sabe Também a nossa história O Cadão Ele está comigo No projeto Desde quando eu estava Sozinho Cantando aqui já Após a minha separação Com o Gustavo Eu acredito que passou Pouco tempo Assim O Cadão Já abraçou A causa Já começou a acreditar Sempre me acompanhou Em todo lugar Que eu fui E a gente está firme E forte aí Para seguir essa luta Agora você canta Desde os 5, 6 anos Não é? Sua história começou? Moçando Eu tive uma primeira dupla Eu tinha acho que 5 ou 6 anos mesmo Meu pai que montou Chamava Cícero e William Junior E aí a gente participou De alguns festivais Na época eu morava No Mato Grosso Na cidade de Campo Verde Mas foi coisa de pai Ali a gente não teve Muito sucesso não Fizemos um showzinho Outro ali De festival Participação só E não foi muito bem sucedido Não Ah, mas o pessoal aplaudia O pessoal gostava Graças a Deus Como que é o nome do seu pai? Meu pai é Joaquim É vivo? É vivo É vivo Até teve no DVD com a gente Lá mandar um abração Pra ele Se ele estiver escutando a gente Que maravilha E hoje ele está firme Com a gente Só apoiando Sempre do meu lado Prestigiando Só agradecer Ah sim Sem família A gente não consegue As coisas né A família Acho que é a base De tudo né Sandro Família é a nossa base Isso mesmo Agora eu fiquei com uma dúvida Você então lançando O DVD no dia 20 de março Mas hoje em dia Não se lança mais CD Só se lança o DVD Como é que funciona isso? O Sandro Lança sim O lançamento na verdade Até corrigindo É do CD e DVD né É junto É junto Como assim o DVD E o CD É o mesmo material né O CD é o áudio Do DVD Gravação ao vivo mesmo Então a gente fala Gravação do DVD Que é um material assim Mais forte Que vai se destacar mais também né Mas hoje em dia Aproveitando a Deixo Tanto o CD E tanto o DVD Ele é feito Para distribuição Para É grátis né Não tem custo Porque hoje o DVD Ele cai nas redes sociais A pessoa acessa mais O YouTube Ou o nosso canal O nosso site Você não vai vender então? Não O nosso CD vai ser Todo promocional Todo promocional E todas as faixas do DVD Estarão disponíveis No YouTube No nosso canal E também no nosso site Tudo Então o ouvinte A pessoa que quiser Ter acesso ao nosso material Ele tem tudo grátis Ele consegue fazer Um download pelo site Ele consegue assistir Pelo YouTube A gente vai colocar O material 100% disponível Promocional Tá Como é que é o nome Do canal no YouTube? É Tá Cícero Moraes mesmo Cícero Moraes E o site? O nosso site é CíceroMoraes.com.br Esse Moraes é com I Moraes com I E lembrando também Que o nosso site Tá em manutenção E dentro de uns 15 dias Ele já vai estar no ar Que a gente tá repaginando Colocando material novo Sim Pra deixar um material assim Pro ouvinte acessar E usufruir também, né? Poder fazer Usufruir desse site É interessante Porque daí já vem o DVD E o site novo Tudo novo Tudo novo Vem de cara nova aí Se Deus quiser É interessante que Hoje em dia então Quer dizer O artista já não tá ganhando dinheiro Com a venda de DVDs A não ser aqueles que Como você citou aí Munhoz e Mariano Que vendem milhares Ou milhões de cópias Ainda conseguem ganhar dinheiro Dessa forma Mas quem tá se projetando No mercado Realmente tem que Lançar Nas redes sociais Sim, com certeza Hoje o artista Que tá se lançando No mercado É muito difícil Ele vender O material Porque se ninguém Conhece A imagem dele Ninguém conhece A música O repertório Então pra você Facilitar Que esse projeto Chegue na mão Das pessoas O primeiro caminho É as redes sociais E o CD promocional Você vai fazer um show Você distribui CD O ouvinte pega o CD Numa festa Coloca no carro Então você tem que facilitar O seu material Chegar Nas pessoas E a gente assim A parte de dinheiro Hoje o artista Ele vive de show O que mais assim Ajuda o artista Hoje é o dinheiro do show Que o material De mídia mesmo É todo promocional Agora lá em Goiânia Nos últimos meses Você tem encontrado A abertura Você tem conseguido Se apresentar com frequência Como que tá essa parte? Sandro, lá Graças a Deus Eu tô sendo muito bem aceito Pelo pessoal do meio Já fiz dois shows Na Vila Mix Que é a boate mais consagrada De Goiânia E eu digo até Brasil Porque Vila Mix Hoje é uma referência nacional É uma grande vitrine Onde tocam e cantam Só artistas de renome Do mercado nacional E o pessoal Me abraçou De uma maneira assim Impressionante Já fiz dois shows lá E vou indo Pro terceiro agora Que é o Com o meu material Onde eu vou poder mostrar O que é o projeto Do Cícero Moraes A minha identidade nova O meu material O meu repertório novo Todas essas treze Treze canções Estarão então Estarão sim No nosso repertório Com certeza Que maravilha Bom Cícero Vamos então Fazer aí uma palhinha Pro pessoal aí Vamos fazer essa música Que a gente lançou Opa Simbora lá Simbora lá De dia ela bebe De noite também Não tá tendo tempo De sofrer Porque ninguém Tem o dó de quem Vai pra lista negra dela Vai pagar dobrado Todo mal que fez pra ela Se você é o alvo Se você é o alvo Do bumbum malvado Que bate Que bate Que bate Que o grave A mina é certeira É tiro de sniper É o bombadeio Do bumbum Tum 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 Ela acertou mais um Tum 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 Não vai sobrar nenhum Tum 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 Ela acertou mais um Tum 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 Não vai sobrar nenhum Tum 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 Esse é o bumbum Da maldade Que bate Que bate Que o grave Do vídeo do lado O que eu acho que tava tá dançando Ah é? Oi Então tá bom demais É contagia, não é? Rapaz, essa música Ela é gostosa demais É dançante O pessoal gosta muito dela Agora eu fiquei interessado também Nessa questão de Terem subido ao palco Com você Munhoz e Mariano Munhoz e Mariano O que que é isso? Quem mais? Fred e Gustavo também E como que você conseguiu essa proeza aí? Você tem amizade com esse povo todo? Então Sandro Hoje Hoje Graças a Deus Eles são meus amigos hoje, né? Todo o pessoal que participou do nosso DVD Como Munhoz e Mariano Que eu fiz até uma participação com eles aqui em Andradas Na festa do vinho, né? Fiz uma abertura pra eles E Não, na verdade é uma participação Corrigindo E Tive o prazer de ter eles lá no meu DVD E hoje são amigos meus Fred e Gustavo também São os meninos assim Que eu admiro muito Tem composição minha Gravada por eles E até a música que eles participaram comigo É a composição nossa junto DJ Kevin É um cara assim Fenomenal Até tava falando pro cadão dele agora Antes de chegar no estúdio E Jefferson Moraes também Que é a nova promessa Do sertanejo nacional E que hoje é um grande amigo meu também Tudo que eu conheci lá em Goiânia Tudo nessas corridas pra lá Nessas Nessas lutas Composição É show Então você vai conhecendo o pessoal E Vai ficando amigo Foi muito bom Só tem que agradecer a Deus É Munhoz e Mariano A gente que Nos últimos 20 anos A gente tá sempre entrevistando Artistas Principalmente por ocasião da festa do vinho Né Cícero Então a gente sabe As pessoas que tratam verdadeiramente bem Quem é da imprensa E outras que não dão tanta atenção Pra aquele que tá ali pra divulgar Não é Uma informação Mas tem dois que eu destaco Que Deram tratamento pra rádio vinícola De artista Digamos assim Chitãozinho e Chororó Quando vieram aqui em Andradas Uma vez Eles nos trataram muito bem No camarim Muito bem mesmo E também Munhoz e Mariano Fomos muito bem tratados lá E a forma como eles Se dirigiram a nós Antes, durante e depois da entrevista Também Tem que ser assim Enaltecida É Eles são diferenciados Eu não é Assim Eu sempre Fui fã deles em primeiro lugar É E hoje sim Eu posso dizer Que eles são São dois cantores Assim Que são diferenciados A humildade Eu acho que ela Ela é a primeira coisa Assim Que o artista Não pode perder E eles são exemplos disso Eles têm todo o sucesso Que eles Que eles têm Já vem de anos e anos E são assim Duas pessoas Assim Incrível Eles gostam até Um pouquinho de rock and roll Né É Deixam até os Holds lá Tocar um pouquinho Não Eles são Assim ó São duas pessoas Maravilhosas Assim Que a gente Tem o prazer Hoje De ter uma amizade Muito bacana Com eles Maravilha Estamos conversando Com o cantor Cícero Moraes Andradense Que há muitos anos Está lutando Pela boa música Correndo Tocando O violão Tocando Outros instrumentos Também Fez parceria Com o seu primo Gustavo Ficou famoso Aqui Na nossa Região Em cidades mais distantes Também agora Se projetando Em carreira solo Cícero Vamos Então encerrar Essa entrevista Vamos Vamos sim Transmitir Então uma Mensagem Para os nossos ouvintes Um abraço Para todo mundo Que está ouvindo a gente Falar que é um prazer Estar nessa rádio Que é a Vinícola A M Maravilhosa Sempre abraçou a gente Desde a época Do Cícero e Gustavo E quero falar Para o pessoal Acessar nossas redes sociais É o Instagram Nosso é Cícero Moraes Cantor Facebook É a nossa página Cícero Moraes O pessoal Que quiser acompanhar Pelo Youtube Pode entrar no nosso canal Cícero Moraes Está tudo lá Já tem um material Disponível lá Para a pessoa Conhecer e ouvir E mandar um abraço Para todo mundo E dizer que Daqui uns dias Vou estar trazendo Material aqui Para vocês Novo Deixar várias músicas E é um grande prazer Estar de volta A rádio Aqui Sandro Um abraço Para você também Que sempre me apoiou Sempre esteve do meu lado E só tenho que agradecer Eu te filmei com o Gustavo Lá em Posto de Caldas A gente fez um show No Santa Rosa Na época Exato Showzaça Showzaça A gente estava Num momento muito bom Na nossa carreira Aqui na região E você já estava E você já estava com a gente História de anos Já juntos Graças a Deus Então qual que você tocou Então foi a Bumbum Bumbum da Maldade Bumbum da Maldade Vamos encerrar com outra Então Vamos fazer uma Que tem no A gente já tem um clipe Dela que A tá fácil não Até o pessoal Já conhece Até chegar as novas Vamos fazer uma Que o pessoal já conhece Pode ser Namore com alguém Que do nada te beija E sai pra comer besteira Chama pra tomar cerveja E não tem hora certa Pra fazer amor É aonde tiver É do jeito que der E quando o trem tá feio Empresta dinheiro Pra te socorrer E se você some Fica doida pra te ver Mas só não pode Deixar sua mulher saber Eu tô nessa situação Tá fácil não Uma eu puxo no cabelo A outra eu saio Pegado na mão E safado não Mas tem lugar pra duas Aliança em casa E o coração na rua Tá fácil não Uma eu puxo no cabelo A outra eu saio Pegado na mão E safado não Mas tem lugar pra duas Aliança em casa E o coração na rua Beleza! Estamos apresentando Jornal da Cidade Jornal da Cidade Um compromisso com a verdade Desde 1986 Jornal da Cidade Jornal da Cidade 1m 186 286 Obrigado.